Nem a multa de 110 reais impede que muitas pessoas se arrisquem a andar sem máscara pela cidade. Em Goiânia, desde que começou a pandemia, apenas 12 pessoas foram multadas por não usar a proteção. A justificativa é que antes de fazer a autuação, os fiscais primeiro orientam. Nós chegamos, fazemos a abordagem e pedimos para que coloquem as máscaras. No caso da pessoa não ter a máscara ou se negar, ela vai ter ali toda a documentação anexada em um registro de ocorrência. E, posteriormente, essas informações são enviadas para os fiscais da prefeitura e que vão, posteriormente, fazer as multas. Goiânia já aplicou quase um milhão de reais em multas por irregularidades no uso de máscaras. A maior parte em estabelecimentos comerciais que não exigiam a proteção facial. Nesse caso, o valor da multa sobe para quase 5 mil reais. As multas foram aplicadas principalmente em bares e festas clandestinas, onde praticamente ninguém usa máscara. Nesse caso, os organizadores são responsabilizados e o dinheiro precisa ser usado em ações de combate à Covid-19. Caso a equipe chegue por meio de denúncia pelo telefone 153 ou pelo aplicativo 24 horas e não encontre o responsável, o organizador da festa, quem vai pagar a conta, quem vai receber o auto, a multa, vai ser o proprietário do local.